Eu quero sair do jogo. Nesse momento eu estou desistindo do jogo. Com isso ninguém contava. Eu achei meio precipitado, assim, eu achei que... Mas eu achei que ele não tava bem mesmo pra ficar. Não foi precipitação, não foi nada. Foi saudade do povo dele, foi vontade de voltar pra vida dele. A gente tá aqui pra te escutar. Ah, cara, eu gosto de descobrir algo dentro de você que tem muito mais força do que você mesmo. Tem muito mais importância do seu próprio ser, que é eu descobrir que você já fez o seu lado aqui, mas eu cheguei no fim da minha trilha aqui. E é difícil você ficar fechado num lugar, tá afim de uma pessoa, saber que a pessoa tá te evitando às vezes. Beijo roubado, meu filho, não tem o mesmo sabor. Tomara que não tenha sido por minha causa, que é o que tá me corroendo, assim, por dentro. Foi maravilhoso. Coisa assim de moleque, assim, que eu nasci. Foi muito que fazia tempo que eu não vivia. Se eu te disse algo que te machucou, me perdoa. É muito complicado. Ao meu ver, eu acho que ele se apaixonou e ele viu que a recíproca não era verdadeira. Ele não tava conseguindo aceitar essa rejeição. Cada movimento, Tajo, Coalas, eu sentia que ele ficava muito tenso. Influenciou, mas não foi o motivo central, mas ajudou. Ele é um gigante, pesa 100 quilos, luta todo dia. Tá acostumado a dar porrada, é o jeito que ele tem pra soltar a energia pra fora. Quando caiu a ficha mesmo dele que ele tava trancado aqui dentro... Era uma questão de tempo pra energia dele explodir de alguma forma. Eu fiz pro mestre, pra nós tivéssemos aparecendo. Ai, que ignorância! Que ignorância, que ignorância. Bruto, viu? Agora que vocês viram? É, você tá cuspindo o prato que você comeu, né, Morena? O negócio fica na sua, então, hein? Eu não cuspo em nada. Eu ainda te dei uma forcinha. Aham. Eu quero sair porque não tô mais me sentindo bem aqui. Vivendo aqui na casa, tendo que jogar um jogo que eu não sei jogar. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado, amei a noite, amei a luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer... Eu vou embora. Tô desistindo. Tchau. 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 Tchau.